Vai chamar! Eu tô maluco! Cuidado, cuidado, tô rebolado O seu carisma, o Júlio Márcio conquistou Mexe a bundinha, pequenininha Eu tô maluco! Cuidado, cuidado, tô rebolado O seu carisma, ai, mexe, mexe, mexe essa puta Eu tô maluco! 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 Vai, vem, vai, vai E vai que vem, que vai que vem Vai, vem, vai, vem Vai, vem, 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 vem Deus de multe, meu rei